Resina Vitra PS Resina Vitra PS é a resina mais completa do mercado e faz toda a diferença no resultado final das restaurações estéticas. É uma resina premium, de alta resistência mecânica e conta com uma carga de silicato de zircônia esferoidal. É classificada como submicrométrica, então o tamanho médio dessas partículas de silicato de zircônia estão na faixa de 0,2 microns ou 200 nanos, o que confere principalmente alto polimento e brilho e longevidade desse brilho. Então, as restaurações se mantêm por muito mais tempo em boca, com alta estética, sem a necessidade de repolimentos. Manuseio da Vitra, manuseio fluente, manuseio fácil. Além disso, conta com uma seringa muito fácil de ser utilizada. Mais uma vez, a tampinha é acoplada com o corpo da seringa, onde o profissional só tem que cortar. Gira o êmbolo, espera a extrusão do material e volta um pouquinho e a massa pode ser cortada. Isso favorece o seu manuseio e evita contaminação cruzada. Não é necessidade de colocar a espátula dentro da massa da resina. A manipulação dela é muito fácil, ela é uma resina de consistência densa, fácil de manusear, não gruda. Além disso, ela conta com um sistema inovador de fotoiniciadores, que é o sistema PS. Para a Vitra, esse sistema confere maior tempo de trabalho, sob a luz até do refletor, além de previsibilidade de cor. A cor que se encontra agora, antes da massa fotopolimerizada, é a mesma cor que o profissional vai encontrar no final da sua restauração. Então, é muito mais fácil fazer uma seleção de cor, mesmo sem fotopolimerizar previamente o produto para fazer essa seleção. Outra grande característica e diferencial da resina Vitra é que é uma resina BPA-free. Ela não contém monômeros que podem, ao sofrer degradação em boca, liberar o bisfernal A, que pode sim ser tóxico, agressivo ao organismo. Uma resina muito completa e pensada em todos os detalhes para favorecer alta estética e previsibilidade de resultados. Conta ainda com um sistema de 16 cores. É um sistema inteligente. Foi pensado em matizes diferentes, na matizar com diferentes tonalidades, algumas cores de esmalte e cores translúcidas para o bordo incisal. Obrigado. 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 Obrigado.